E aí galera, beleza? Aqui é o Motoka. Ô garotinho, hoje a gente tem um vídeo muito sério, garotinho. A gente vai falar do Medinho Traorin. São dois irmãos que a gente conheceu lá da África, garotinho. Os meninos são sonhadores, lutadores, eles jogam futebol, cara. Eles têm vontade de um dia vir para o Brasil, cara. Passam muita dificuldade, calor, país onde teve guerras, fome. Esse é ele, o Medinho, garotinho. Ele joga muito em futebol, pessoal. Esse é o irmão dele também. Então galera, vamos conhecer a história dele? Ele tem muitos sonhos, garotinho. Então ele vai estar comigo pelo WhatsApp, direto da África. Ele, o irmão dele, curte a gente lá, cara. Ele vê os nossos vídeos, ele deve ter uma vontade, garotinho, de me jogar aqui no Brasil, né? Não é fácil, né, pessoal? Pessoal, vamos falar um pouco aqui como que é as coisas lá, como são. O mercado, garotinho, da gente sabe como que é o mercado da gente, né, garotinho? Olha como que é o deles, cara. Em boa parte desses estudos sobre o comércio de gêneros africanos, alimentícios, outros produtos, como quitandas, ruas, capitais, nas capitais brasileiras, é muito diferente, maior do que os comércios, é muito diferente de lá. Sobretudo as mulheres, seria um legado que trazia um continente africano. Sheila Faria sugere que a tradição comercial das minas era uma herança das regiões em que habitavam o povo Vessin, hoje localizado no estado do Edo, na Nigéria, ao lado da África, originando da parte da população antiga, que é no de Benin, no século XIV. Segundo, Onaihubobobo, as mulheres que assumiam o controle do comércio, local onde negociavam suas próprias produções e atuando como intermediárias. Elas vendem vários produtos, dependendo da época e da região. Só não indica que essa era uma prática circunstanciada desse grupo, e não entendiam os lugares da aposta ocidental. Olha como que é diferente nós tínhamos a nossa comida daqui. É, olha aí, tá vendo? A gente tem tudo aí, do bom, né? Olha como que é a comida desse, né? Nem se compara com a gente. Olha lá, tá vendo? É, pessoal, brincadeira não. Galera, vamos dar um apoio pro Medin aí. Ele vai mostrar aqui como que é lá, ó. Lá onde ele mora. É um lugar bem extremo, garotinho, ó. Tem asfalto, cheio de buraco, olha lá o golzinho. Você vai, Gravo. É a vila, garotinho, deles. O Medin, Deus vai ajudar você, garotinho, confia. Olha lá a diferença. Você vai, Gravo. Aí ele tá explicando, garotinho, como que é a situação lá. É muito diferente também daqui não, como que, né? As comunidades, os convosco meio que abandonado, né, garotinho? Olha lá, garotinho. Cheio de buraco, garotinho. Isso aí faz tempo que aconteceu isso daí. Ligou só uma criança, né, mano? Cai. É, garotinho, da hora. Ele tem total confiança em mim, garotinho. Ele trouxe contato comigo, pediu pra mim mostrar a realidade. Ele tem uma vontade extrema, garotinho, de ajudar a família dele, melhorar a situação. É complicado, pessoal. Olha lá as crianças, como que passa o buraco, garotinho. Legal, hein? Claro, é preciso falar. É, lá na África, pessoal, brincadeira não. O calor, garotinho, caramba. Muitos... Ele falou na mensagem que muita gente não aguenta, garotinho, o calor. Fica doente. Olha lá, garotinho, jogando bola. Quero mostrar pra gente. É que eles não sabem gravar, mas mandaram assim o vídeo inteiro, assim, meio em pé, garotinho. Não consegui virar, mas assim, vamos dar pra gente ver um pouco. Não, vem, né? É, o Medinha joga muito, garotinho. Tá bom, já, o Medinha. Tá bom? Oi! 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 Oi, o Guadinho! Oi! 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 Tá hora! Salve, Medinho! Ele quer falar alguma coisa aí pra galera. Fala aí, Medinho! Olha lá, tá, pô, é, pô. Tá aí, a pé. Quatro minutos! Guarante! Certo! 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 Vamos lá! Ok? Certo! Não precisa de mim! Não precisa de mim! Ah! 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 Você já jogou, então. Vai pra lá, né, vai pra lá. Ei, Guzal! Ballon bleu. 5 minutos. Ei, Guzal! Sim. É que no começo ele entrou em contato, eu pensei que não era de verdade, né, pessoal? Mas é ele mesmo, direto da África, pessoal, da hora. Olá, eu me nomeo Traoré Megba Di Medino à l'État civil, eu sou um jogador africano, eu reside em Côte d'Ivoire, eu sou em Côte d'Ivoire, realmente, nós somos aqui, nós vivemos um pouco da dificuldade, nós temos talento, o coragem, nós estamos prontos para se batre para o futebol, mas nós não temos a moyens, não temos a moyens, isso nos fatiga, vraiment, nós estamos aqui, não temos a moyens, isso nos fatiga, nós queremos se tornar... Aqui, nós temos do mal para jogar o futebol, toda a gente tem talento, nós estamos prontos para se batre, Nós somos um verdadeiro garçom, estamos prontos, temos talento, estamos prontos. Hoje, meu clube do mundo é São Paulo. Eu vou ir jogar no Brasil. Eu vou ir jogar no Brasil. Eu vou ser um Brasil, um futuro Brasil. Jouer, mesmo que seja possível, na equipe nacional do Brasil. Actualmente, são todos os meus sonhos. Eu me chamo de Okatê Medino. Eu me chamo de Medino Okatê. É o nome do Okatê todo mundo. Hoje, graças ao meu talento. Hoje, graças ao souten de Motocard. Motocard, hoje, graças a ele, graças ao seu souten, isso vai um pouco para nós. Mas, até agora, não temos ainda a perda de cuidado. Nós vivemos também na dificuldade. Nós precisamos muito de apoio. Nós precisamos de seu apoio. Os brasileiros precisamos de seu apoio. porque nós queremos ser os futuros brasileiros. Stop. Stop. Olha lá, garotinha, criançada lá. Tadinhas, né, garotinha? Deve sofrer pra caramba, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas elas têm muita fome, garotinha. As coisas são muito caras. Eu tenho funções pra eles. A criançada, mesmo assim, é feliz, cara. Sabe, rapazinha aqui? Pena que eu não posso ajudar, viu, garotinha? Aplicado, né, mano? Mas beleza. Alguém vai te ajudar, amidinho. Tá com Deus, cara. Vocês são guerreiros, lutadores. Queridos? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.